Esse é um motivo bastante tradicional na arte de decoração de cerâmicas, mas o desenho é totalmente meu, fui eu que desenvolvi, e a pintura também. Como a gente faz para obter um resultado desses através da pintura em baixo esmalte? Eu vou mostrar para vocês um pouco da técnica, não somente nesta peça, que é esse prato de aproximadamente 35 cm, poderia ser de qualquer tamanho, como também a técnica aplicada a essas peças menores. Então, como é que a gente chega nisso, nesse resultado? Eu vou mostrar todas as fases da decoração em cerâmica. Hoje a gente vai pintar em cerâmica. Precisa de tudo isso aqui, inclusive uma lixa, porque a gente pega a peça crua, se chama biscoito. É uma massa de cerâmica branca, pode ser colorida também, tipo terracota, amarelada, acinzentada, depende do material que você quer usar como base. E você tem que lixar a superfície dele inteira antes de desenhar, que é para deixar ele bem lisinho. A única coisa difícil aqui é filmar com uma mão e pintar com a outra. Hoje eu estou trabalhando aqui nesta peça em estilo maiólica italiana. Estou trabalhando na fase do sombreamento. Que consiste em aplicar um tom mais escuro sobre o mais claro. Normalmente a pincelada deve ser única e precisa. Mas nada impede de você precisar refazer. Aí você passa mais de uma vez. Terminei o sombreamento principal. Essa técnica lembra a aquarela no sentido do depósito das cores. Tem horas que eu adiciono água para diluir um pouco a pigmentação. A pigmentação. E assim, você preenche a peça toda. Agora, a gente finaliza os limões. Essa é a parte mais difícil. Muitos ateliês contratam pessoas especialistas em friso. É assim que se faz friso. Você vai passando várias camadas, tá vendo? Aumentando o friso. É assim. Agora, nós vamos para a fase da esmaltação. Aqui, uma peça já esmaltada. O esmalte vem, normalmente, num tom colorido, que não significa nada em termos de resultado. Porque a função dele é deixar a peça totalmente com aspecto invernizado, selado. No mínimo, duas mãos de esmalte, para ter certeza que foi tudo coberto. Ele deve secar. Essas são as duas travessas que eu pintei na demonstração de baixo esmalte. Aqui, mais no detalhe. Onde a gente pode observar bem as cores após a queima. Os arabescos e a borda de limões. Todo o traçado do desenho foi consumido no processo de queima. E as áreas pintadas, totalmente reveladas. Nós temos os pratos finalizados. Saídos do forno. Onde eles foram assados. A uma temperatura de mil graus. Descansaram doze horas depois do cozimento. A gente pode ver que o resultado deu muito certo. A esmaltação selou completamente a peça. Cada uma delas. Esses podem ser utilitários, porque eles têm esse esmalte completamente seguro para alimentação. E podem ser decorativos. Dependendo do uso que se queira dar. Onde é. Olha a vez. A gente vai fazer a pena. Obrigado.